Oi, pessoal, bom dia. Assiste o meu canal, já viu um vídeo que eu coloquei lá, intitulado Uma Grande Amiga Chamada Katrina. Ontem, hoje é dia 3 de fevereiro, ontem foi um dia muito triste na minha casa, sabe? Porque a Katrina se foi. Eu digo às vezes assim que eu acho que o universo ele conspira em todos os momentos da tua vida. Que eu me lembro, eu acho que aquele foi o único vídeo que eu fiz da Katrina. Se eu fiz outro, eu não me lembro. Mas não para colocar assim numa rede social. E aí a Katrina se foi. E ela morreu nos meus braços. Eu já nem choro mais aqui, porque eu acho que tudo que eu tinha que chorar na minha vida, eu acho que eu chorei ontem, porque eu não lembro do passamento de um ser humano, por exemplo, que eu tenha chorado copiosamente. E a Katrina morreu nos meus braços. Como eu disse no primeiro vídeo, eu acho, eu não sou médico, mas pesquisando no Google e tudo, pedindo pareceres, eu acho que ela teve uma parada cardíaca. Entendeu? Ela morreu aproximadamente a uma hora da manhã do domingo ontem, dia 2 de fevereiro de 2020. Ela ia completar 10 anos. E ela deixou um vazio muito grande na minha vida. Só que eu tenho que ser resiliente, eu já falei isso em vídeos. Principalmente quando você está a bordo. A minha esposa é mais resiliente do que eu. Ela provou isso ontem. E é incrível como aquela energia vai embora, que era uma energia positiva. E você fica literalmente perdido assim. Você perdeu uma coisa que, como eu sou extremamente espiritualista, eu acredito que ela esteja num campo energético muito bom. Sinceramente, em outro planeta ou numa galáxia, numa área aí. Então ela foi. Eu deixo público isso aqui. Ela foi a amiga que eu não tive, a Katrina. E ratifico. Ela me ajudou muito. Ela me passou muito conhecimento pela maneira como ela se comportava. Eu conheci a Katrina em tudo. Sabe? Hoje eu entendo mais ou menos, pô, não que eu seja um animal como um cachorro, um gato. Que eles não falam, mas eles agem de uma certa maneira que surpreende a gente. E aí... Eu conheci a Katrina pelo olhar dela, pelos latidos dela, pelo comportamento dela. Ela me ensinou muita coisa. E ela tinha um amor puro por nós. Principalmente por mim, pela minha esposa, pelo nosso filhinho lá, o Christopher. E também por uma moça chamada Maria do Rosário. Que ela já faz quase parte da minha família, que ela nos ajuda em casa, no serviço diário. Que eu dizia que a Rosário era a tia dela, da Katrina. Então eu não pretendo mais ter nenhum bicho de estimação. Nem que seja um filhote de pinto de uma galinha. Não me dê porque eu não crio. Sabe? Você se prende muito a ele. Eu não sei se eu vou falar uma besteira aqui, mas eu acho que eles deixam até mais saudade do que muitos seres humanos. Mesmo a gente gostando. Mas marcou muito. Está um vazio na minha casa. Eu acordo em torno de quatro horas da madrugada. E eu já sabia que quando eu abrisse a porta, ela estava lá. Eu conhecia o latido dela. Eu sabia quando ela queria pão, acredite se quiser. E um biscoito que tinha lá, que ela adorava. Então eu juntei todas as coisinhas dela. Enterrei mesmo. Enterrei no meu canteiro. Peguei um... Fiz uma sepulturazinha especial para ela. Num lugar que, logicamente, eu não tenho plantas. E ela ficou aí. Está ok? O que eu posso dizer da experiência que eu tive é que quando você tiver, eu já não digo nem gato. Mas quando você criar cachorro, você tem que sair com ele para passear. A Catrina não saía para passear muito comigo, porque eu adquiri um problema no... Acho que eu estou curado. Praticamente uma bucite. E a atração animal de um cachorro chamado Rottweiler, ela é estupidamente alta. Se ela der um puxão, ela pode até deslocar o teu ombro. Por isso que eu não saía para passear tanto com ela. E outro, quando eu comecei a fazer ano passado, ela passava no condomínio, ela começou a pegar pulga, ela começou a pegar carrapato, que ela não tinha até sarna. E ela ficou em casa. Então ela era muito grande. Então se você tiver, despenda, separe um tempo para você poder dar atenção para o teu cachorro e passeio com ele. Para ele não levar uma vida sedentária. Ficar preso dentro de uma casa, num quintal, vai ali e volta. Ela era muito feliz. Porque nós passávamos felicidade para ela também. Então que universo, minha filha. Que Deus a receba, porque foi ele que colocou você aqui. E muito obrigado por tudo que você nos ensinou. Muito obrigado pelo amor que você desprendeu, que você passou para a gente, para a minha família. Entendeu? Porque você mudou o nosso comportamento. Você nos ensinou sempre com aquela maneira carinhosa e eu nunca vou esquecer que todas as vezes que eu saía e chegava eu tinha que beijar a sua testa. Porque se eu não beijasse acabava o seu dia. muito obrigado, Catarina. Muito obrigado. Vá na paz do Criador e você vai deixar uma marca muito grande, não é nem no meu coração, é na minha alma. Muito obrigado, minha filha. Muito obrigado. Muito obrigado do fundo do meu coração. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.